Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e como todos os dias vamos falar dos meus favoritos, da beleza e hoje temos os favoritos do mês de Abril são imensos favoritos, eu vou tentar ser rápida para este vídeo não ser super longo tem alguns repetidos, mas a maior parte são tudo produtos novos ou produtos recentes que eu experimento este mês e que tenho estado a adorar e quero muito recomendar-vos portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, vamos começar com os únicos produtos repetidos aqui dos favoritos deste mês na verdade não são os únicos, ainda há um produto favorito repetido na maquilhagem mas comecemos por cabelo e eu tenho que mais uma vez trazer estes para os meus favoritos do mês porque eu não tenho largado esta linha de cabelo eu fui ao lançamento da nova linha da Kirastase, da linha Premiere o nome dela é Premiere, mas tipo num resumo é uma linha de escasso ficando para o cabelo fui ao lançamento dela em Fevereiro e desde então tenho andado obcecada já foi favorito, eu acho que não foi logo em Fevereiro, mas pelo menos em Março já foi e agora tem sido também, eu já estou praticamente a acabar todos os produtos e não tenho largado eu adoro como o meu cabelo fica com isto, eu não uso todas as lavagens tenho usado lavagem sim, lavagem não faço numa lavagem com esta, na seguinte faço tipo com um shampoo anti-olizidade depois faço outra vez com esta, depois na seguinte faço com um shampoo tipo roxo por causa de cor e vou alternando conforme as necessidades do meu cabelo mas obrigatório eu fazer isto pelo menos uma vez por semana porque o meu cabelo fica muito brilhante, muito saudável, muito forte e sinceramente pá, eu adoro a textura, a resistência, o cheio, tudo que esta linha faz pelo meu cabelo portanto eu tenho que sem dúvida falar dela outra vez, embora lá está, já me esteja a repetir mas pá, não tenho conseguido largar esta linha, tenho que estar a adorar só tenho feito estes 3 produtos da linha, tenho feito sempre os 3 religiosamente seguidos nunca faço tipo um sozinho, portanto o pré-shampoo, este aqui é pôr 5 minutos no cabelo molhado comprimentos, desde a risa até os comprimentos, eu ponho mais nos comprimentos, deixar 5 minutos no cabelo depois sem tirar este, com este já atuado 5 minutos, pôr o shampoo, massajar estes dois, retirar com água e pôr o condicionador, lá está, como vos disse, adoro como o meu cabelo fica, adoro o cheiro e esta linha pá, eu já não me vejo sem isto, mas genuinamente, acho que é uma linha que posso recomendar sem qualquer tipo de problema para todos os cabelos, desde cabelos encarculados, lises, finos, grossos, fortes, fartos, ralos, tudo acho que é uma linha que vai beneficiar qualquer tipo de cabelo e eu tenho estado mais uma vez obcecada e lá está, ainda ontem lavou o cabelo e utilizei e amo profundamente isto, é tipo viciante e o cheiro é incrível depois temos aqui 3 produtos na categoria de skincare que eu quero falar tenho que falar do novo óleo desmaquilante que eu tenho estado a usar, eu tenho estado a adorar eu sei, eu jogo um bocado tarde para este tipo, para este comboio o comboio do óleo desmaquilante da Bioderma, isto saiu, se não me engano se não foi mesmo no final de 2023, foi no início de 2024 mas eu estava no meu love affair com o da IONIQ, aquele óleo desmaquilante que eu adoro continua a ser o meu número 1, eu devo confessar que estou a adorar este mas ainda assim prefiro um uniquinho mais o da IONIQ no entanto, obviamente como sabem a IONIQ é uma marca coreana não é tão fácil acesso, tem que se encomendar e obviamente Bioderma há disponível, tipo em farmácias, wells, lojas físicas em vários superfícies é de muito mais fácil acesso, portanto se quiserem uma boa sugestão de óleo desmaquilante também a um preço mais amigo, não é tipo, é barato mas também não é caríssimo, este é maravilhoso, tenho que estar a adorar no aspecto de comparação com o da IONIQ também sinto que não preciso de utilizar muito tenho que estar a utilizar há umas, eu diria 3 semanas não tem sido o mês da Bioderma todo, tem sido bem há umas 3 semanas tenho estado a gostar muito, retira super bem a maquilhagem descola muito bem da pele, que é uma coisa que eu gosto muito dos óleos desmaquilantes é quando eles descolam bem da pele, não ficam tipo agarrados pronto, este é o Sensibio Micellar Cleansing Oil que é novo, é novo, já tem uns meses na verdade eu vou um bocadinho atrasada, mas retira-se super bem a maquilhagem excelente para peles também sensíveis e lá está, se vocês gostam da aula dos desmaquilantes como tipo o primeiro passo de desmaquilhar a pele este é a Bioderma, tem-se estado a portar muito bem e eu sinto que vai durar bastante tempo porque lá está, 3 semanas e eu maquilho-me quase todos os dias e como vêem, parece que não usei quase nada ainda em skincare, tenho aqui dois sermos que quero falar convosco este aqui eu já devia ter falado no mês passado porque como vêem, eu já vou praticamente a meio que é o Serum de Vitamina C que eu tenho estado a utilizar agora que é da marca Cés Derma eu fico sempre na dúvida de onde é que é esta marca eu fico sempre naquela se isto é português, mas não Made in Spain, portanto isto deve ser na verdade espanhol de Valência, exato é o primeiro produto que eu estou experimentando a Cés Derma, eu já ouvi falar imenso desta marca normalmente isto encontra-se em farmácias e eu encomendo aí isto especificamente da loja A Tua Farmácia online, o site, e adoro isto na verdade foi muito por recomendação da Sara Fernandes a Make Down, não sei se vocês a seguem no Instagram ou no TikTok, ela é farmacêutica e ela dá recomendações muito muito boas, ela se percebe da cena e ela recomendou esta Vitamina C como uma das favoritas dela e eu encomendei eu acho que na altura vos mostrei aqui no canal num hall mas só agora, só agora nos últimos mês e meio é que eu tenho estado a utilizar isto e tenho estado a gostar muito adoro o cheiro, adoro a textura é mesmo textura tipo Serum, Vitamina C eu não sei dizer quanta porcentagem é que isto tem de Vitamina C, sei que tem um complexo o 5C, que supostamente tem vários tipos de Vitamina C bem, não sei e o Serum é assim, tipo com esta cor estão a ver, assim meio creme desbranquiçado e tem um cheiro cítrico maravilhoso cheira tipo a laranjas, tangerinas, cítrico é top a pele fica muito, muito luminosa absorve-se super rápido e eu tenho estado a gostar muito devo dizer, é com muita pena que eu devo confessar que continua a não ser o meu Serum de Vitamina C favorito de sempre que eu tenho utilizado eu acho que, lá está até hoje o que eu mais gostei foi da Cosrx aquele que deu problema da estabilidade se vocês me seguem aqui há algum tempo sabem há um Serum da Cosrx que é o... eu vou pô-lo aqui C Vitamina C Vitamina C 23% já tive 2 ou 3 frascos destes é o que eu mais gosto de textura na pele é este e é o da Paula's Choice o C15 Booster são os meus dois favoritos o da Cosrx tem um problema que é tipo se vocês não manterem no frigorífico a Vitamina C não é muito estável então pode destabilizar anyways estes são os meus favoritos no entanto eu devo dizer que tenho estado a gostar muito, muito deste tipo eu não sei para o que eu estou a dizer que este é tipo um dos meus favoritos do mês quando estou a dizer ai tenho uns que gosto mais mas tipo pá isto é só para termos comparativos ok? não quer dizer que eu não esteja a adorar este estou a adorar a minha pele está super luminosa tenho gostado muito assenta muito bem debaixo da maquilhagem assenta muito bem com todos os outros cremes e Serum-os que eu uso é levezinho não sinto que é pesado mas pronto só em termos de comparativos porque eu falo de muitas Vitamina C muitos ingredientes e muitos Serums aqui no canal temos aqui estes comparativos estes continuam a ser os meus favoritos mas este é top e obviamente como sabem é de mais fácil acesso não é propriamente barato mas é bom ok a seguir temos um produto de skincare que eu não percebo porque é que eu demorei tanto tempo a abrir isto aqui isto veio no calendário de advento do Stylevana que foi pá eu acho que foi dos calendários se não o calendário de advento do ano passado que eu mais gostei de 2023 se vocês estiverem tipo num momento de nostalgia e quiserem ver calendários de advento eu vou ver este vídeo aqui porque tipo eu às vezes tenho momentos de nostalgia tipo a meio do ano já a desejar o Natal do ano seguinte não sei se vocês têm isso isto é porque eu adoro o Natal então tipo comece a sonhar com os calendários de advento tipo muito antes sequer de ser tipo normal fazê-lo anyways o calendário de Stylevana foi a primeira vez que eu o tive em 2023 e vinha lá este produto eu na altura quando fiz o unboxing eu fiquei muito confusa com o que é que isto era e não fui investigar entretanto eu já não sei eu estava a mexer nos meus produtos porque eu tenho tipo uma caixa de produtos que estão em espera e eu deparei-me lá com isto que vinha no calendário de advento e eu lembro na altura de ter visto o valor disto e ter pensado wow isto é para cá para vir no calendário de advento este é da marca Sika tipo Versus e Alon e eu recordei-me de ver esta marca lá no Japão quando estive agora em Dezembro é uma marca que tipo as embalagens eram quase todas tipo verdes e eu lembro-me das máscaras de tecido deles uma que atravava-me para todos pronto aquilo foi um mix de ver as coisas isto já foi obviamente este ano foi agora recentemente nos últimos também mês e meio foi mais ou menos na altura em que abri este portanto foi em meados de Março ok sim meados de Março e início de Março diria eu então fui investigar isto estou de morrer a boa tempo para explicar-vos a história fui ver isto e percebi que isto é uma cena boa da complexa entretanto agora já vi vários influencers e só eu acho que só depois às vezes de vermos as coisas é que as reconhecemos sabem quando tipo não conhecem as coisas e passam à vossa frente e vocês tipo não filtram mas depois de as começarem a utilizar de repente as pessoas falam delas e vocês ficam tipo é isso eu estou a utilizar isso e já pronto entretanto agora já vi cá a boa da malta a falar disto tipo malta que percebe de skin care não eu este é o Riddle Shot 100 agora isto há várias intensidades eu não sei bem explicar não sei quantas são sei que há o 100 há o 500 há o 7000 há vários Riddle Shots que é tipo o nome deste produto que são várias intensidades e vocês não podem utilizar tipo todos da mesma maneira este o 100 eu acho que isto é o mais fraquinho eu por acaso posso ver aqui é mais fácil se eu vir aqui no meu telemóvel tipo a cábula o 100 dá para todos os dias também tem o 50 que é um bocadinho mais fraco que é para todos os dias também mas é tipo mais gentil para as peles mais sensíveis depois tem o 300 que é 3 Day Intensive Care portanto é para fazerem tipo 3 dias seguidos e pararem não sei quanto tempo não me perguntem depois tem o Shot 700 que é para fazerem 7 dias estou a assumir que isto é 7 dias todos seguidos será? não sei Intense Care e depois ainda tem o 1000 que é também 7 dias e Strong Care portanto tem do Gentle do Natural Intense Intense e Strong Intense investiguem não preciso explicar isto isto basicamente tem várias intensidades este aqui acaba por ser o segundo mais suave e isto tem isto chama-se Seeker Riddle porque isto tem tipo umas needles tipo umas como se fosse umas cápsulas que faz lembrar tipo umas agulhas ok? na fórmula parece que vocês experimentarem isto vão perceber isto pica um bocado na pele parece tipo juro-te eu a primeira vez que pus isto eu pensei isto tem mesmo micro agulhas e estão a entrar na minha pele porque eu estou a sentir tipo a picar e se fossem mesmo agulhas eu não me admirava sabem? porque é tipo é esquisito estas cápsulas elas são feitas isto não são tipo agulhas ok? isto são umas cápsulas que têm lá dentro acho que o ingrediente principal disto é a centelha asiática que é um ingrediente calmante estas cápsulazinhas são minúsculas isto entra na pele e basicamente o que isto faz é que penetra melhor na pele por causa de vir nestas cápsulas e ajuda muito com a textura da pele poros etc pá é boeda difícil de explicar isto vocês vão investigar porque eu sou péssima a explicar conclusão da história a textura da minha pele tem estado tipo uma cena e sabem o que é? é que às vezes quando incorporamos este género de ativos que nos ajudam principalmente peles oleosas vocês se calhar sabem quando introduzimos ativos que mexem um bocado com a textura da pele e com a reprodução de seba etc há sempre um período de adaptação em que a nossa pele começa a purgar e de repente vêm pontos negros e pontos brancos que nós não sabíamos que estavam lá mas a pele precisava de purgar às vezes é o que estes ingredientes fazem e isto não me aconteceu todo com isto literalmente a minha pele começou só a ficar tipo mais perfeita tipo filtro os poros claro eu não vos vou dizer tipo ah estão mais pequeninos não sei tipo são poros são bem pequenos anyways há uns que são um bocado maiores que outros mas tipo eu não noto assim uma diferenciada bismal o que eu sinto é tipo aqueles altinhos que eu tinha que a pele oleosa tenho sempre e eu tenho tipo estão mais baixos estão mais lisas a pele está mais uniforme e eu estou a gostar boé estou a gostar mesmo boé adoro este produto pica é esquisito porque vocês ponderam tipo se estão mesmo aqui agulhas tipo ou cápsulazinhas dentro tipo do creme mas depois eu já tive tipo assim esticar o creme na minha mão à procura e não encontro as agulhas nem as cápsulas então aquilo deve ser tipo uma cena tão microscópica que tipo não se vê mas sente-se pá mas a pá ficou uma cena igual a luminosa e a textura é top e investiguem e vejam tipo a intensidade que é melhor para vocês estão a ver aqui as intensidades todas pronto há um ainda mais suave se tiver um papel sensível mas pá isto é toda uma tecnologia toda a XPTO desta marca eu tenho que estar a adorar é tipo aquelas coisas nós não percebemos muito bem e não conseguimos muito bem explicar e não percebemos muito bem o que acontece mas gostamos do que acontece é isto isto deve ter sido o tempo o maior tempo que eu tive a explicar um produto e acho que vocês acabaram sem perceber ponta mas bem é o que vocês têm neste canal comigo antes de passarmos para a maquilhagem vamos falar de vernizes na verdade eu queria só falar desta top coat maravilhosa que parece que eu não lhe toquei vocês reparem não parece que tipo eu nunca a utilizei parece que está cheia isto é fantástico isto é a top coat da Nelzink que eu vos mostrei no último haul eu tenho que estar a utilizar sempre que pinto as unhas e vocês sabem que eu pinto sempre as unhas em casa pintei-as hoje de manhã isto é a base coat que eu tenho que estar a utilizar que eu gosto muito a La Base Camélia da Chanel isto ajuda-me não só a fortificar as unhas mas também ajuda-me a fazer uma camada um género de protetora da unha quando vocês assim pintam com cores fortes não tinja a unha eu gosto muito de utilizar a base coat tenho que utilizar esta por exemplo hoje de manhã pintei as unhas pus esta pus este verniz que é um verniz tipo um cadjante da Chanel e depois pus esta top coat eu não ponho absolutamente mais nada esta top coat não faz secar em 45 segundos não se enganem isto não faz secar em 45 segundos mas em 5 minutos as vossas unhas estão completamente secas 5 minutos não acho uma eternidade se vocês pintam as unhas em casa sabem que 5 minutos para pintar para secar as unhas não é uma eternidade é bastante rápido isto é brutal porque não só ajuda a secar as unhas como ajuda a que o verniz não lasque estes vernizes já são fantásticos porque fazem com que a unha dura poeta tempo sem lascar mas eu sinto que com esta top coat ainda ficam mais resistentes eu com esta top coat tenho chegado a ficar 10 dias com o verniz tipo intacto sem uma mínima lasquinha que é esplêndido tipo adoro principalmente para quem faz as unhas em casa é uma tranquilidade tipo podermos estar 10 dias sem fazer unhas e pá é ótimo parece óleo em termos de textura e vocês conseguem se calhar ver parece tipo um óleozinho não é tipo um verniz sabe parece quase um óleo mas deixa a boa de abrir na pele na pele não nas unhas faz com que dure mais tempo e ajuda a secar super rápido e o facto de ser óleo quer dizer que vocês não usam quase nada porque ele é tipo estica tanto que parece que vocês nunca o usam já utiliza isto sei lá apanha umas 5 vezes 6 vezes e parece que quase não o toquei fantástico e não é muito caro tenho que falar de 3 produtos e 1 pincel o pincel é óbvio é este aqui da Zouiva que eu testei aqui convosco que é o Detail Setting Powder 114 que eu comprei para tentar destronar sem grandes pressas destronar o meu Setting Powder Setting Brush Powder Setting Brush Powder Setting Powder Brush acho que é isso Setting Powder Brush da Real Techniques é aquele pincel cor de rosinha que eu adoro que eu uso montes de vezes para fixar debaixo dos olhos o corretor eu comprei este para tentar destroná-lo mas sem grandes esperanças e ele destronou este pincel é fantástico eu tenho que comprar mais 2 ou 3 porque eu tenho tentado utilizar muito mais aliás eu acho que nunca mais utilizei o meu da Real Techniques que é péssimo porque eu tenho tipo 3 iguais então tipo eu devia dar uso porque eu este agora só tenho um tenho que comprar sem dúvida mais eu tenho utilizado muito este e mais este porque ele é um bocadinho maior em termos de fofinho é tão fofinho como o da Real Techniques se calhar um bocadinho nada mais fofinho mas é tipo a diferença é mínima mas ele é um bocadinho maior então acaba por ser muito mais fácil de fixar esta zona dos olhos e muito mais rápido e tenho estado a adorar Azuliva tem pincel ótimos e este foi tem sido sempre um favorito tenho utilizado em mim tenho utilizado em clientes tenho que comprar mais porque lá está eu tenho andado a revisar entre ele para mim pessoalmente e para clientes e preciso de pelo menos mais um e agora sim vamos passar na maquilhagem temos aqui dois produtos que não são novidades vocês viram os shorts tem que postar em Reels no Instagram e em shorts aqui no Youtube eu experimentei os blushes novos da Rare Beauty e experimentei a base da House Labs ambos são produtos novos que vieram à nossa Cefra Portugal este é mesmo produto novo tipo no mundo inteiro curiosamente veio cá parar cedo a Portugal isto já existe há muito tempo eu já andava há milênios a namorar isto mas a House Labs a maior cada lei de H veio para Portugal finalmente e eu fui a pedido de muitas famílias de experimentar o meu tom é o tom 110 já agora porque eu sei que há montes de malta 110 não é mesmo o 100 desculpem é o 100 o 100 é exatamente o meu tom eu sei que há muita gente desse lado que seguia um bocadinho com o meu tom que tipo tem tons parecidos portanto o meu é o 100 Light Neutral é o meu tom perfeito de inverno ok? se eu estiver bronzeada é um bocadinho clarinho mas eu fui para o tom de inverno eu aconselho a verem o meu shorts que eu vou por aqui experimentar a base experimentar não fazer mesmo review porque eu quando fiz aqueles shorts eu já tinha utilizado a base pelo menos 2 dias inteiros e pude-vos dar tipo uma review mais exata de como é que ela dura na minha pele fica muito luminosa fica muito natural tem uma excelente cobertura sem ser demasiado perceptível a única coisa mesmo se tiverem pele oleosa como a minha é passado umas eu diria ali a marca das 8 horas tem que matificar um bocadinho azul na T porque fica a roçar o porque ela é luminosa fica a roçar o luminoso demais quase o oleoso mas de resto é fantástica adoro o efeito da pele porque fica luminosa natural e bem coberta sem ser tipo escandaloso sabem? é fixe ter uma cobertura tão boa sem se notar tanto tem que estar de adorar a base é ótima e o blush e deem aspas aspas este blush já me perguntaram várias vezes podem utilizar aqui nesta zona da frente se não tiverem muita textura podem claro que sim eu por exemplo pá eu depende tenho dias tipo eu por exemplo uso muitas vezes aqui hoje estou a utilizá-lo hoje utilizei um bocadinho se calhar mais para aqui mas dependendo tipo às vezes ponho-me aqui e tipo se não tiverem uma textura muito intensa ou se não se sentirem desconfortáveis em tipo pôr aqui algo luminoso e tipo mostrar a textura porque tipo pele real é tipo pele real não temos que nos envergonhar da nossa pele da nossa textura é pele ok podem sim claro se não quiserem chamar a atenção tipo textura que tenham aqui nesta zona alguma borbulha ou o que for ponham o blush um bocadinho mais para esta zona aqui onde passa o iluminador porque ele é um blush bastante iluminador ok tipo vocês não precisam literalmente utilizar o iluminador quando usam estes blushes de Rare Beauty isto é quase como se o iluminador e o blush tivessem tido um filho portanto acaba por ser um blush que já reflete muito e que já já brilha muito não é tipo só um glow é brilhante mesmo e vocês conseguem ver mas ele lá está dependendo do meu mood eu tanto gosto dele aqui nas maçãs do rosto e tipo estar super reluzente como gosto mais aqui dependendo do quanto discreto vocês querem a textura da pele e mesmo as vossas maçãs do rosto dadas duas maneiras eles são pigmentados está como eu mostrei no short também vou pôr esse short a experimentar aqui pigmentados portanto vão com uma mãozinha leve porque eu tenho o tom happy portanto este aqui é um tom pigmentado até porque é um tom mais vibrante mas mesmo os tons mais suaves que são mais são mais tipo neutros digamos assim também são bastante pigmentados portanto vão só com uma mão levezinha e pá sejam felizes porque este blush é lindíssimo e é happy gostaram do trocadilho? happy ok por fim o último produto não falei aqui no canal nenhuma vez mas tenho utilizado muito brevemente vai aparecer nos terminados eu acho que utilizei-o aqui em alguns vídeos já eu tenho utilizado muito 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 na minha vida pessoal não tanto em vídeos acho que utilizei para aí uma ou duas vezes aqui este mês que se passou mas o meu velvete teddy da MAC está a chegar ao fim e é um batom fantástico que eu adoro acho que é o nude perfeito nude que não é tipo nude apagado não é concealer lips é nude acastanhado perfeito para peles claras a médias a velvete teddy é fantástico pronto eles agora têm a nova textura a maximal a matte a mac maximal acho que é assim os novos mattes da MAC agora são tipo mac maximal mas o velvete teddy mantém-se na linha devo dizer experimentem também se gostarem de acastanhado experimentem também a cor há uma cor nova que é tipo o primo do velvete teddy que eu acho que é o worm teddy que eu experimentei e gostei boé o meu velvete teddy está a chegar ao fim e eu sou capaz a seguir não sei se vou já comprar nenhum destes gêneros mas se a seguir passasse para um teddy desta vida se calhar iria para o worm teddy mas este velvete teddy também é fantástico o velvete teddy que é este aqui que eu tenho tem um bocadinho mais de rosa do que o worm teddy o worm teddy é um bocadinho mais acastanhado e mais quente mas como veem o meu velvete teddy está assim está tipo a chegar ao fim da sua vida já estou naquela fase em que estou a ir com o pincel buscar os restos que estão ali embaixo porque ele já não vai mais para cima fantástico o batom adoro a fórmula mate da MAC ainda não comentei a nova espero sinceramente que não tenham reformulado para pior porque os batons da MAC para mim são icónicos e a fórmula mate para mim é uma daquelas fórmulas que é completamente imputível e pronto é isto do vídeo espero que tenham gostado como sempre quero saber os vossos favoritos embaixo nos comentários pelo menos um dos vossos favoritos do mês de Abril e se já comentaram algum destes produtos ou se já conheciam este produto principalmente porque eu demorei para dar tempo de falar isto quanto bem embaixo nos comentários vamos falar sobre produtos estranhos tecnologias estranhas e pelo menos quero saber se já comentaram algum destes produtos que eu falei aqui e um favorito de Abril deixem-me um comentário em baixo para nos conversar nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ir ao canal e até ao próximo vídeo